A água é fundamental para a qualidade de vida, por isso a importância de debater propostas concretas para os desafios relacionados aos recursos hídricos. O quarto fórum Água é Vida aconteceu nesta terça-feira no município de Guaíba, com o tema Água Tratada e Mananciais Hídricos, fundamentais no desenvolvimento sustentável. O governador José Ivo Sartori participou do evento. A água é vida sim, mas ela também é saúde, ela é melhoria das condições de vida e é uma oportunidade muito saudável de preservação da vida, do ambiente e do lugar que as pessoas vivem. O fórum faz parte do projeto RS Sustentável da Rede Pampa. A parceria é da Prefeitura de Guaíba, Secretaria Estadual de Obra, Saneamento e Habitação e Companhia Rio Grandense de Saneamento. Tem a oportunidade de se debater isso, enfim, também envolver, através dos outros de prensa, mídia, envolver as pessoas nesse debate, da importância dele. Nós não estamos discutindo aqui a Corsan, a gente está discutindo aqui como se pode, na realidade, dar sustentabilidade aos recursos hídricos que o Rio Grande do Sul dispõe.